Este capítulo apresenta um julgamento contra Judá e Jerusalém e um julgamento contra as filhas de Sião por seu orgulho. Na primeira sessão, os versos-chave são o 8 e o 9. Está escrito, Jerusalém está arrasada. A terra de Judá está em ruínas, pois com as suas palavras e as suas ações o povo desafia o Senhor e ofende a sua gloriosa presença. Eles não tratam os outros com igualdade e isso prova que estão errados. Pecam abertamente como os moradores de Sodoma. Não procuram esconder os seus pecados. Ai deles, diz a Bíblia, pois estão trazendo sobre si mesmos o castigo de sua própria maldade. Israel havia sofrido uma ruína total. Por quê? Porque as pessoas haviam abandonado a Deus e dessa forma estavam longe de seu cuidado e longe de suas bênçãos. E qual seria a solução para isto? Está no verso 10. Felizes são as pessoas honestas, pois tudo dará certo para elas e elas ficarão satisfeitas com aquilo que ganharem com o seu trabalho. Quando abandonamos a Deus, é verdade que o entristecemos, mas o maior sofrimento acontece conosco mesmos, porque em última instância, Deus não precisa de nós, mas nós precisamos muito dele. permanecer perto de Deus não garante livramento de todo o sofrimento, mas garante sua presença poderosa ao nosso lado. Que neste dia você experimente a presença de Deus. Um grande abraço.